Salve, mitos e beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Comentários do iFood. Ah, iFood, como eu gosto de pedir coisas lá de vez em quando. Isso quando eu tenho dinheiro, no caso. Que é quase nunca. Bom, vamos ver aqui quais são esses comentários do iFood. Quando se trata de felca trazendo essas paradas, então a gente só pode esperar coisas inusitadas. É verdade. Pessoas sem noção, de repente, achando que é mestra ou dona ou senhora ou senhor. dos meros trabalhadores e entregadores do iFood. De repente, eles vão deixar comentários por essas pessoas aí. Enfim, não sei se é exatamente pelos pedidos, mas pode ser que seja pelos pedidos também. E também da entrega, que enfim, é muita pérola que tem nessas paradas. De qualquer forma, bora ver esse vídeo naquele meio. Escreva de sempre pra vocês terem minhas reações, pra gente ver o que estará nesses comentários. Beleza. Com certeza. Mas antes, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia. Preita, essa poderosa Black Shark está ali em cima, atrás da plaquinha de 100 mil K. Caracas. Não, 100 mil K é coisa pra caraca, né? Atrás da placa de 100K, pega aí, beija à vontade, continua me dando visualizações e aproveitava a nadar com um tubarão. Vem brincar comigo, vem. E sem enrolação, você demora, bora para o que interessa, direto pelo React, é claro, depois da vinheta. Valeu, bá. Alexandre de Mária. Por que quando a gente está na internet, a gente fica tão esquisito? Porque imagina comigo, que você vai num restaurante novo... Porque, sei lá, né, Helga? O que você faz? Você come a sua comida normal, e se você gostou, beleza. Você vai votar outro dia. Agora, se você não gostou, você não fala nada. Não vai votar de novo, só. Ou, no máximo, a pessoa faz uma reclamaçãozinha. O que eu falo assim, ah, não, tranquilo. Você quer que rebose? Você quer alguma coisa? Não, não precisa não. Imagina. Agora, na internet, se você não gostou, você fala isso daqui. O Guilherme falou assim... Proprietário totalmente sem noção. Lanche péssimo. Sem educação. Sem nenhuma postura de profissional. Horrível, péssimo. O restaurante vai responder, ele começa assim... Seu filho da puta, eu sei que você é um concorrente que vem avacalhar. Infelizmente, o iFood permite essas avacalhações. Nossa. É isso mesmo, mano. A pessoa que dá é que não quer... Caraca, mano. Olha a rinha do iFood, mano. Sinistra, cara. Quer matar o outro? Que violência. Calma, gente. É só lanche. Xingando o outro. Caraca, mano. Falando que é concorrente que vem avacalhar. Por quê? É comidinha, é só lanchinho. Desses mesmos dois que estão interagindo, chega pessoalmente e fala assim... Rapaz, tudo bom? Gostou do lanche lá que o menino preparou? Ah, sim, o lanche. Gostei, gostei bastante. Ele estava bem gostoso. Ah, que bom. Que bom. Deu R$19,90. Ah, tá. É... É bom? Ah, tá. É Pix? Não, é cartão. Cartão. Ah. Vai voltar mais vezes? Vou, sim. Tô pensando em voltar até mesmo hoje. Hoje um pouco mais tarde. Bom que você gostou. Não quer levar um pra casa, não? Pra família? Já vou levar. Prepara mais dois que eu vou levar, que é tão bom que eu vou levar mesmo. Então, assim, acontece com uma coisa na internet, mesmo estranho, que mexe com a nossa cabecinha. Meu pedido não foi entregue, é cimo atendentimento. Não foi entregue porque eu estava com fome, eu comi. Pô, o cara desse não dá nem pra conversar. O que você vai conversar com o cara desse livro? Ah, não. Pera aí. Foda. Como assim, eu comi? Eu paguei a parada. Como assim, mano? Eu gastei. Meu pedido não foi entregue. É cimo atendentimento. Não foi entregue porque eu estava com fome. Pô. Não foi entregue porque eu estava com fome. Ah, cara, mano. O cara comeu o pedido do maluco, mano. Que isso, cara? Pô, meu comi. O cara desse não dá nem pra conversar. Mas você vai conversar com o cara desse livro de foda. Como assim, eu comi? Eu paguei a parada. E meu dinheiro? Eu não gastei. Bom, como assim? Eu paguei a parada. Que merda. Então você comeu a minha comida e gastou meu dinheiro? Foi. Basicamente. Acho que é isso, então, né? Tatiaba, desculpa qualquer coisa, viu? Olha o mesmo aqui, ó. É a mesma pessoa. X gaúcho. Mesmo restaurante. Restaurante esse aqui, ele está no veneno. Está com ódio das coisas, das pessoas. Preparando a comida com ódio, assim, na chapa. Apertando forte, assim, faz assim. Crass. Cliente. Fui da... Vou botar de enfiar a minha mó aqui nessa chapa. Carpeta. O Thiago falou muito gorduroso. Assim, normal, né? É a opinião dele. Ele ainda foi generoso, porque ele deu três estejas. Deu X gaúcho. Responde. Vai comer salada, então, seu imbecil. O dono do restaurante é quem? Mano. Sada Rousseff. Ele tem que delegar a função de responder. Caraca, bicho. Tem que passar para alguém. Isso aí está fazendo muito mal. Ele está se irritando muito. Isso aí dá a gordura no figo. De estresse. Isso é uma coisa terrível. Pipoca, todo o corpo. Ele fica respondendo como? Pô, que não tem um comentário que é meu bem. Olha que esse arrombado fala. Todo mundo me trata mal. Do cara, eu não aguento mais. Todo mundo me trata mal. Tem ódio. Tem muita raiva. Também, né? O nível de resposta que tu dá, tu quer ser tratado bem, caraca. Pô, pô. Calma. Essa situação não é possível, cara. O cara está botando isso em sacanagem. Não é possível, mano. Se bem que, pô, sei lá, no mundo que a gente está vivendo hoje, tão louco, não duvido nada, na moral. Pessoa. Não aguento mais viver, não. Matar e pronto. Daí todo mundo vai sentir minha falta. Esse aqui o cliente falou assim, ó. Comida sem tempera. Pão prensado, solto no lanche. Muito mais barato que recheio. Da resposta do restaurante. Infelizmente, você não gostou. Nem Deus... Mano, infelizmente com S, bicho. Burro! Infelizmente, você não gostou. Nem Deus agradou todo mundo. Você vê, é uma prova de profissionalismo mesmo, né? Fala assim, Jesus não agradou, quem dirá eu? Ninguém agrada todo mundo. Ninguém consegue agradar todo mundo. Aí vocês também são muito exigentes. Estou fazendo o meu melhor. Deu cliente lendo assim. Ah, esse daqui. O cara falou assim, ó. Sanduiche ruim, caro e qualidade bem inferior ao valor cobrado. Dê a resposta. Nunca espere demais da sorte ou dos outros. No fim, não há quem não decepcione você. Bukowski. Nossa, que sério? O cara evocou Bukowski pra responder. Imagina se tivesse falado mais e ele recitava até Platão. Duvidar até Aristóteles. O cliente responde. Pô, pedissem cebola, mandaram com cebola. Daí o patrão responde. Eu só sei que dá da cena. Só credo. O cliente manda. Pô, eu comei o lanche, eu passei mal pra caramba. Eu paro no hospital. Daí o patrão responde. O que não lhe causa morte, lhe faz mais forte. Friedrich Nietzsche. Do funcionário desesperado, com a lanchonete falindo, chega e fala assim. Patrão, pelo amor de Deus, o pessoal tá criticando a gente pra caramba. Do iFood, tá detonando a gente. Não tem um elogio, só crítica. E o dono fala. Apenas uma maneira de não receber crítica. Não fale nada, não seja nada. Não faça nada. Ele olha e fala assim. Eu me demito. Ele fala. A fuga é o instrumento. Vai tomar no seu cu. Banche muito bom igual o motoboy. Melhorou o meu dia. Além de lindo e atencioso. Parabéns pelo lanche e pelo funcionário. Boa noite, fico feliz pelo seu comentário e também por aprovar nosso produto. Sobre o motoboy Leonardo, dica direto a ele. Quanto mais pedir, mais virá ele. Peraí. Pô, sou eu. Pegaram o meu comentário. Eu que deixei isso daqui. Aquele dia do... Do... A melhor de falar. Ah, não, não. Fui eu. E o que nem te falei. O motoboy melhorou meu dia. Melhorou mesmo. Melhorou mesmo. Por isso que ele falou. Quanto mais pedir, mais virá ele. Eu tô na vigésima vez que eu tô pedindo. Eu pedi hoje, inclusive. Ele tá aqui. Toda vez ele veio a... Vou até pedir de novo. Ah, não, será? Ah, não vou, não. Vou falar. Senão ele vai perder o interesse. Eu vou fazer um joguinho. Vai pedir só amanhã? Hum, hum. Ele vai ficar falando assim. Nossa, por que ele não pediu hoje? Ai, só amanhã? Pedir sem alface. E veio com alface. Vamos ver o duro. E o lanche frio. E a resposta. Quem tem luz, brilha. E quem tem inveja, critica. Obrigado. É, isso aqui segue a mesma linha do motobos que lá, né? Só que isso aqui, ao invés de filósofo, ele usa frase de Facebook. Menina e sonha. Que ri e que sonha. Se eu fosse saudar, eu falo pro patrão. Patrão, dá-me de ser. Você pode falar com você rapidinho? Meu Deus. Eu teria que contar o senhor que tava dando um aumento? Porque tá um pouco apertado lá em casa, pai. A criança tá sem leite, porque eu peguei um empréstimo esses dias. E o patrão fala, levanta a coroa, princesa. Senão a coroa cai. Tinha tudo pro lanche ser bom. Mas a carne veio queimar. Fecharam há muito tempo. Ficou marcando a boca. Uma pena. Tinha tudo pra ser bom. E você dá nota 1. E que eu não entrego lanche pra você nunca mais. Pô, esse aqui levou pro pessoal? Ai, que chato. Que pena. Tadinho. Ficou sentido. Não precisa. Não precisa ficar chateado. O Tik Tok e lanche também, que nome que é isso? O Dono é uma adolescente de 14 anos que fica fazendo challenge na cozinha. O funcionário chega e fala assim, onde que eu começo a fazer hoje? Preciso ficar na chapa? Olha pra ele e tá como? Ficou sentido, tadinho. Papel. Eu não entrego lanche pra você nunca mais. Não adianta nem insistir. Nunca mais faço nada pros outros. Sério, ninguém me entende mesmo. Tudo que eu faço pros outros, eu acho ruim. Fica todo mundo falando mal de mim. Ai, que saco. Não entrego lanche nunca mais também. Um lanche é meu, eu entrego pra quem eu quiser. Agora eu vou preparar e comer eu. Pedido atrasado e loja não comunica. Não atende, não responde chat. Fiquei 40 minutos sem saber o que houve. Pedimos desculpa, Gustavo, por não ter avisado antes. O motoboy que tentou fazer a sua entrega morreu afogado. Só conseguimos fazer a sua entrega depois que solicitamos o bote do corpo de bombeiro. Mas do conforto e segurança do seu apelo só vai se saber pelo GU. Tivemos 40% da chuva esperada pra novembro. Nossa, e morte? Nossa, mas daí não era pra ser, né? Não era pra ser. Pior que já aconteceu uma coisa parecida comigo, sabia? Eu pedi um lanche, isso é verdade, tá? Era um x-frango. Aí falou que ia vir e meia hora não chegou. Falou que ia vir e meia hora. Deu meia hora, não chegou. Deu uma hora, não chegou. Eu falei, que porra, cadê minha comida? Cadê o que tá acontecendo? Daí eu fui e mandei mensagem. Cadê meu lanchinho? Cadê meu negocinho? Cadê minha comidinha? Daí a pessoa respondeu assim, não, o que aconteceu? Acontece que o motoboy teve um probleminha. Não vai ter lanchinho. Porque o motoboy que ia entregar, ele teve um probleminha, sabia? Eu falei assim, como assim? Entregou o pedido errado, alguma coisa? Ele falou, não, ele sofreu acidente. Ele caiu de moto, tá no hospital com a perna aberta. Eu falei, ah, não tem pedido, não tem nada. Não tem nada, ele tá muito mal. Ele não vai ter lanchinho hoje. Só tem um só pra entregar, gente? Não tem como. Não sabe nem se ele vai viver. Porque foi feio, perdeu muito sangue. Eu falei, ah, é? Ah, e como que eu fico? Eu tô com fome. Eu quero comer. Eu quero comer. Como que eu vou comer agora? Eu vou comer. Por que vocês não pegam na mão e vem trazendo? E outras palavras do antes. Alguma coisa ainda pra comer? Não falei, né? Mas pensei. Isso é verdade, tá, pessoal? Não tô brincando, não. Isso aconteceu mesmo. Ainda veio me chamar no WhatsApp, que ele pegou do iFood o meu número no WhatsApp e veio chamar. Falou assim, olha, tem um problema aqui. Aconteceu um negócio sério. Aí depois resolvemos, se tornou a parada. Eu cancelei depois e pedi reiboso. Mas acontece, cara. Isso acontece mesmo. Às vezes você vai pedir uma comidinha, você não sabe o que você pode estar causando. Aí pode estar causando morte aos caralhos. É, meu filho. Hoje em dia, você tá matando uma pessoa aí, você toma cuidado. Ainda mais quando você vai pedir na chuva, o pessoal gosta de morrer em chuva. É, tem que parar da minha mão mesmo. Da chuva, tenta tomar cuidado. Efeito borboleta, os caralhos. Pedir para que viesse sem tomate, pois sou alérgico. A resposta, você é o frescurento. O que é isso? Alergia é coisa séria, a pessoa assim, trata alergia com frescura? O que é isso? Ainda bem que ele não comeu. Se ele comesse, a mensagem já ser outra. O cara manda, pô, eu tive uma reação alérgica, que eu comi o negócio e o tomate que vocês mandaram, eu tô aqui no hospital e eu tô internado aqui. Eu vou ter que processar vocês. Eu vou ter que processar um seijo. Simples assim. O Deus tá dando uns três dias aqui pra mim de vida. A resposta, ah, vira homem, rapaz. Vai tolão, Deus. Hospital, pra quê? Sabe por que tá morrendo? O cara no hospital passando mal, se o dono do restaurante chega no leito da morte? A visita fazer parte de graça, meu. Pode ser besta. Sai daí, mano. O que você tá fazendo isso, meu? Que vescura. Não é besta, não é bobo. Não pode, não é bobo. Para com isso. Você é brincalhão, né? O cara tá todo inchado, assim, vai faltar falta de ar. Como é que é, torno, meu? Vem pra cima de mim, rapaz. Acho que eu nasci ontem. O besta é engraçado, né? Gente, vem ver, olha a brincadeira que ele faz. Olha o tanto que ele finge. Ele gosta de fingir que é uma coisa que não é. Olha a atuação dele, vem ver, é ator. Ajuda! Ajuda! Eu não tô te ouvindo, que você fica fingindo as coisas. Eu não sei se você tá falando a verdade, se você não tá falando a verdade. Você tá brincando. Você é besta, meu. Você é besta. Ai, meu pai do céu. Você acha que é engraçado, meu? Eu acho que é engraçado, eu não vou mentir. Ah, ia dizer que morreu agora. Ai, Conceição. O que que botou esse vídeo que deixava rolando na tela? Por que que mudou? Por que que agora tá só uma linha reta? Deixaram o vídeo. Tem mais gente nessa brincadeira. O que que tá fazendo isso? Vocês são bons de pegadinha, hein? Olha como vocês levam a sério. Aí chega no velório, ele fica olhando pro caixão, assim. O morto, estirado. Eu quero ver quanto que vai sair daí. Não deviam enviar o arroz na mesma embalagem. Foda-se, seu palhaço. Pô, não é mais fácil não enviar o arroz na mesma... Foda-se, seu palhaço. Pô, não é mais fácil enviar o arroz na mesma embalagem? A pessoa gosta de brigar, né? Dá tesão. Deu intoxicação alimentar. Olá, Terracco. Pedimos desculpas... Olha, lanche do Goku. Pedimos desculpas pelos nossos superpoderes e não ter sido o suficiente pra entregar o seu pedido que você esperava de nós, Super Sayajin. Passamos o seu feedback pra Supremo Senhor Kaiô. Esperamos ter a oportunidade de um próximo pedido mostrar todo o nosso poder. O cara tem a síndrome do Peter Pan. O cara acha que é uma criança ainda. Lanche do Goku. O cara se escora atrás do desenho pra encarar essa responsabilidade da vida. Ah, é porque eu sou super sad. Não, pô, tu é um homem adulto. O cara teve intoxicação alimentar, pô. Isso é sério. Eu tenho 40 anos. Não dá pra ficar assim a vida inteira, não. Dá pra ficar no Dragon Ball, não, a vida inteira. Mora, você tem que sair da infância e encarar a vida. O motoboy chegou aqui com o fecho da calça aberto e pinto pra fora. O dono nem ligou. Um absurdo. Ah, sim, dá pra entender a indignação dela. Se eu pedisse comida e o motoboy chegasse com o pênis pra fora, eu também ia ficar chateado. Eu ia falar, poxa, que chato. Que situação chata. Ela fala ali, o dono nem ligou, às vezes ele tava com o pinto pra fora também. Às vezes é uma cultura deles, da empresa. Você tem que saber respeitar, culturas diferentes. Pô, que situação, né? Chegar com o pinto pra fora, assim, entregar comida pros outros. Não é legal, né? Eu mesmo, pra me reafirmar, se duvidar, eu botava na boca. Ficava uma competição pra ver quem é mais louco. Ele com o pinto pra fora e eu botando na boca. Nessas horas tem que saber se impor, né? Assim. Pouquíssima salada e um pedaço de bife bem pequeno. Nosso restaurante não é o melhor, mas o fato é que pessoas como você são o câncer na nação. Nossa, o que que é isso? O cara tá mal. Ele tá muito mal. Ele tá amargurado. Só faltou ele falar. Você é péssimo, Murray. É o Coringa. O cliente falou, o X é bom, mas uma hora pra fazer tá de sacanagem. Da resposta. De sacanagem tá você. Não lia sobre o tempo de entrega? Olha que a gente reza. Mas vira e mexe, aparece as sobrações, que nem você. Criticando o tempo de entrega. Faz seguir. Continue comendo cheios de milho e ervilha. Esses são feitos em um minuto. E não peça mais nosso lanche e doça o seu arroubado. Que isso, mano? Caraca, mano. De onde é isso, mano? De que estado é esse negócio aí, bicho? Esses caras não... Mano, eles não pensam no que tá falando pra pessoa, não, cara. Isso rola um processo, bicho. Caraca, que merda de comentário, mano. Cura, a pessoa só tá conversando. Caraca, mano. Que mundo é esse que nós tá vivendo? Ah, olha o que que é aí. Não, tipo, eu fico bolado pra caramba. Quem acompanhou aí a live, a última live que eu fiz, viu que eu fiz um pedido. Eu não, a minha esposa fez um pedido no iFood. Geralmente, quando a gente tá a fim de comer um bolinho de pote, a gente sempre pede no mesmo lugar. A gente tem o nosso lugar preferido pra pedir esse bolo de pote, que eu curto demais, tá ligado? É claro que a gente não come sempre. Mas, pra mim, eles são o melhor. O bolo, sem comparação, tá ligado? Mas só que, tipo, ali aparece no iFood realmente uma estimativa de entrega, né? Tipo, ah, eu pedi agora uma hora da tarde e vai chegar daqui a 40 minutos. No caso, 1h40, estourando 2h. Beleza. Quando eu fui ver, 2h05, 2h10, nada. Perguntando pra minha esposa, cadê, amor? Ah, nada ainda, não. Aí eu fui e mandei aqui no iFood. E eles respondem de boa. Eu falei, não, não, poxa, pode ficar tranquilo. O motoboy já tá indo, ele deve ter tido algum problema e tal. Ele também tem outras entregas e tal e tal, enfim. Agora, mano, já pensou se eles mandam uma parada dessa? Ah, porque você tem que esperar, porque tem um tempo, caralho, a tomar no olho do seu... Olha a língua. Ô, mano, aí é suado, cara. Isso dá um problema, bicho. Mas o que é que é? É o próprio. Ih, rapaz, de novo esse cara, o X-Gaúcho. Satadá, serpeite e belial. Príncipe deste mundo. Anjo de luz, Lúcifer. Leão que ruge. Beuzebú. Espírito das trevas. Asmodel. Anjo rebelde. Príncipe do... Capeta. X-Gaúcho ali, ó. Chega a arrepiar, olha, só de ver. Eu sinto menos medo do nome do Beuzebú do que do X-Gaúcho. Pô, eu que não darei minha opinião pra esse restaurante, não sou nem louco. Se tivesse ruim, eu gulia seco. Gulia com água. Dá vontade de achar esse negócio aí, comprar e fazer uma avaliação de sacanagem, mano. A culpa deve ter sido minha. Quando não tava tão legal, desculpa. Desculpa mesmo, do fundo do meu coração. Imagina a atmosfera do restaurante, mó climão de cocô. Todo mundo trabalhando sem amor. Olha pro lado, assim, o pessoal tá cheio de vontade de ir embora pra casa. O lema do restaurante é o cliente nunca tem razão. O gerente chega pro social e fala assim. Bom dia, equipe. Vamos pra cima, vamos bater as metas, vamos vender lanche. O nosso lema é o cliente. E todo mundo nunca tem razão. É um arrombado. É uma desgraça. É uma desgraça. É o mal necessário. E o gerente, que orgulho. Que orgulho, é. É o câncer da terra. É o desgraçado. As misérias que não tem que aturar. Hoje eu vou urinar na comida dele, eu vou nem cuspir. Eu vou urinar, eu vou pedir pra fora e urinar. Resumo da classe. Nossa. Ai, ai. Gente, tô arrepiado. Ela tá vendo lanche, lanche. Tá dando uma vontade de comer lanche, tá dando uma fome. Eu acho que eu vou pedir um lanchinho pra mim também, que eu também sou filho de Deus. Ó um bom aqui, ó. Aqui, ó. X gaúcho. Hum. Ricardo, isso aqui até o diabo treinado. Aí foi. Ai, gente, tô feliz de comer lanche. 40 minutos depois, é mais ou menos isso aí. Ai, chegou. Será que é meu lanche? Acho que sim, né? O que ele pediu, mano? Visitar? Só me deu atenção. Ah, mas só falta ser o... Ah, tá. Aqui, ó. Chegou o broncudo. Feliz que eu decotei essas coisas gostosas. Vou abrir, eu vou forrar minha barriguinha. Vou forrar minha barriguinha de lanche. Com esse x-venedo aqui. Eu pedi o mais monstruoso que tem. O x-veneno. E o mais venenoso. O x-nocivo, o x-malfeito. Eu gosto de lanche assim, ó. X-malfeito. Comeu, morreu. Com tudo aqui. Aí vem maionese, nossa. Maionese temperada é muito bom, cara. Aí a maionese veio só o sabugo. Só o sabuguinho. Ai. Esse aqui eles mandaram só pra falar que vai vir. É melhor não mandar, se for parceiro. Pegar um pano que encheu todo o meu quarto de maionese. E tirar vai ficar dez dias que cheio de maionese. Que merda, bicho. Vamos voltar pro que interessa. Esse x-deformidade aqui. Nossa, olha. X-deformidade. Olha o jeito que ele vem. Eles colocaram tudo aqui. Isso aqui é uma pegadinha. É prank. Eles colocaram tudo que tinha pra trollar, ó. Assim, ah, vai ser engraçado não trollar a cara dele. X-deformidade. X-doença. X-hiperfeição. X-falha. Olha isso daqui. X-falha. Ele é tão broncudo que ele foca. Olha o tamanho desse lanche. Olha o tamanho desse lanche. Caraca, mano. Olha, é muita informação, mano. É a carne do hambúrguer. Isso aqui parece ser... Agora eu não tenho certeza se isso aqui é uma linguiça ou se isso daí é um tomate. Eu acho que é tomate. Batata palha. Mais tomate pra cá. Parece que tem ovo aqui em cima. Tem presunto, se eu não me engano. Caraca, isso aí é um X-infarto, bicho. X-enfermidade. X-distúrbio. X-psicopata. X-psicopata. X-diarreia. Bagulho que faz mal. Feitura chapa que esquenta insulida. É completamente prejudicial. É isso que eu gosto. X-zai. X-malilí. Ah, mas um podrão de vez em quando é muito bom, cara. Na moral. Vamos ver aqui. Vamos aproveitar. Que vontade de morder. Eu tô com tanta força. Nossa, como que eu vou morder? Por que isso aqui tá certo? Olha. Nossa. Era pra ser assim? Cara, aquilo dali... Hum, hum, hum. Nossa, é X-gostoso. X-gostoso. Cara, é linguiça mesmo, mané. Nossa. X-infarto mesmo. Hum, hum, hum. Gostoso. Hum, hum. Hum, gostoso demais. Nossa. Olha, ele é muito gostoso. Olha, ele é muito... Ele é muito gostoso. Nossa, por que que é tão bom? Não é pra ser assim, não. Nossa, não faz ser normal. Eu não tava esperando ver um ASMR do Felco agora, não. Será que é normal? Hum, hum. Ai, ai, ai. Bom, gente, eu comi aqui o X-Cefalém. Vamos deixar o comentáriozinho, né? Se eu não der minha opinião, eu não vou dormir de noite. Eu não posso comer o lanche sem dar minha opinião. Eu preciso opinar se não morro. Vai necessitar fisiológico. Só falta ser a lógica que tomar... Se não der minha opinião, o meu cu explora. Ai, comi o lanche pra não opinar, é melhor não comer. Deixa eu deixar o comentáriozinho pra ele. Olha o que que eu escrevi. Vamos mandar, dá pra ler? Escreve. Não tá focando. Eu vou ler aqui pra você. Começa assim, ó. Vocês me serviram um lanche ou fezes no pão? Lanche feito com o botão. Na próxima vez, me manda cocô no saco, que vai me ofender menos. Vocês deviam parar de produzir lanche e irem pro inferno. Se eu ver vocês na rua, eu vou matar vocês. Eu não quero, mas eu vou ser capaz de me controlar, pois o que meu coração está sentindo é ódio. Fui agredido. Vocês me agrediram. Não me mandaram lanche, vocês me mandaram erro. Que o demônio dê atenção especial pra vocês quando estiverem atravessando vocês com o tridente. Pois quando vocês estiverem sem a carne, queimando no fogo do eterno, que não se apaga do inferno. Talvez vocês se arrependem do que fizeram comigo, mas vai ser tarde. Será que... Isso é sacanagem. Ai, mandei, gente. Sabendo uma coisa, isso não vai ficar assim, não. Eu tô com muita raiva. Eu me sinto que eu fui lesado. Não sei se é por causa do lanche, mas agora eu vou te contar nele. Eu vou ligar lá. Não é assim que a vida funciona, não. Você vai mandar um lanche que o cliente pediu e... Ah, tá zoando, mano. Tá zoando, tá zoando. Não vai atender, não. Ah, tá zoando, tá zoando. Não é possível que alguém tá fazendo isso. Por que que deixa o número lá que você não vai atender? Quero reclamar, eu quero falar as coisas que eu tenho pra falar. Como que ele não vai me atender? Eu tenho tanta coisa pra falar, por que que não vou atender eu? Eu peço uma coisa, eles mandam igual eu pedi, e eu como e... Não existe nenhum lugar. Caraca, eu vou deixar a minha reclamação. Eu vou falar que eu comi, comi tudo, mas... Mas nem por isso isso diz nada. Eu poderia ter... Não foi a melhor coisa da minha vida também, não. Falar pra eles tudo isso. Eles vão falar assim, nunca mais que eu vou fazer lanche. Outro que minha barriguinha tá doendo, porque eu não posso com gordura e só tem calabresa e... Tá zoando, né? Não vai atender, meu, não. É isso, né, pessoal. Tentei ligar, não foi por falta de tentativa. Vocês viram que eu tentei? Eu ia falar tanta coisa pra eles, vocês não têm ideia do que eu ia falar. É bom que eles não atenderam, meu. É bom que eles não atenderam. Eles sentiram, sentiram alguma energia kármica. Não atende, não, porque você é doente. Mas vamos mais uma vezinha. Só pra falar aqui no meu... Ai, 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 mas só falta atender agora. Ih, rapaz. Boa noite, f***. Gostaria de fazer um pedido? Oi, querida. Aí, do f***. Isso, isso mesmo. Ah, então, é que eu fiz um pedido aí de um lanche, só que ele veio com um problema. Qual seria o problema, senhor? Ah, ele todo. Ele todo é um problema, ele é um erro. Ah, eu não gostei dele, não. Eu não gostei dele, não, viu? Não gostei, não. Dislike. Dislike e reporte. Ah, minha linda, você não vai me responder, não? Você quer que eu vou aí quebre o tudo? Eu não bato o legal da cabeça, não, viu, anjo? Eu não sou o legal da cabeça, Flor. Ah, mano. Tá de brincadeira, cara. Senhora, pra poder resolver o seu problema, eu preciso saber qual o problema exato com o anjo. Ah, não. Não teve problema nenhum, não. Imagina. Não teve problema nenhum, não. Só na próxima vez, você pode deixar um... Da próxima vez, fala pro cozinheiro deixar, me mandar um saco de cocô. Você pode deixar esse recadinho pra mim, amor? Meu Deus. Pode ser? Não tem dúvida do que ele tá falando, né? Qual o problema com o anjo, senão eu vou ter que desligar. Ah, é... Começa que eu... O problema tem muitos. Por começar a falar, não é? Começa que eu pedi o molhinho verde e mandaram molhinho... Só um, só. Mandaram só um. Eu pedi molhinho verde, bastante. Mandaram só um saquinho de anjo verde, nem usei. A gente tem seu endereço aqui e eu posso estar pedindo pro motoboy, tá deixando... Não, não tem essa. Tudo bem, tudo bem? Não tem essa. Aí, é um circo? Não. Pô, Felca, tá de brincadeira, cara. Até porque vocês estão me tratando igual palhaço? Você gostaria de deixar uma recolhação? Não, eu quero deixar meu pinto na boca do gerente, pode ser? Mano, não, 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 Felca, mentira. Não, cara, tu não tá fazendo isso, não, Felca. É uma amiga do Felca isso aí, é mentira. Isso daí é combinado. Eu duvido que ele ligou pra loja. Ele ligou e falou assim, ó... Ô, amigo, olha só. Eu vou fazer um vídeo hoje sobre iFood e eu vou simular no final do vídeo que eu vou ligar pra... Pra loja e aí você atende e eu vou falar as maiores atrocidades e você só me trata com diferença, tá bom? É... Trata... É... 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 Como geralmente a gente é atendido nos telefones aí da vida, né? É isso. Mano, isso daqui não é possível. Não é possível, cara. Mas tudo bem que é se tratando de Felca, mas eu não duvido. Cara, que isso, mano. Eu tô... Eu tô desacreditado. Não creio que isso aqui é verdade, não. Eu também. É, eu que sou cliente, eu que falo. Eu que vou falar com ele. Eu sou cliente, eu mando e desmando. Tá bom? Tá bom? Muito zoado, Felca, isso daí. Você tá demitida, minha filha. Desligou? Não, senhor. Pode falar. Ah, é... Desculpa, viu? Desculpa, me arrependi muito. Eu não tô legal ultimamente também e... E eu tô com tantos problemas lá em casa. A mulher separou, sabe? E o sobrinho também tá internado. Eu não tô legal ultimamente. Eu não tô com tanta coisa na cabeça, eu tô afastado da igreja. Sabe, menina? E eu acabei descontando em você. Você tá aí? Desculpa mesmo, eu acabei descontando em você, tá bom? Será que você não tem nada a ver? Você não vai me expoder porque eu sou inferior a você? Sim, eu preciso desligar. Ai, desculpa, menina. Desculpa, eu tomo remédio, sabe? Eu tomo 10 comprimidos de remédio por dia. Meu, pai. Desligou. Essa aqui é a sensação de reclamar das coisas, então... Até que não é ruim não, viu? Você vai reclamar mais das coisas, foi a primeira vez. Vou ligar na Microsoft agora, ativar o Windows. Minha caceta, ativar o Windows. Esse Bill Gates tá cheio de querer. Olha, eu pinto na bunda daquele Bill Gates. Que isso, cara. Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério, o que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro desse canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e, talvez, outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão. Valeu! Bom, gente, esse daí é o Felgo trazendo para nós os comentários do iFood que, praticamente, do final, da metade para o final, foi ele meio que trolando a loja que ele fez o pedido e ele comendo e fazendo ASMR e fazendo troll de telefone na menina que não tem nada a ver. Enfim, essa última parte foi meio zoada, tá ligado? Como eu já falei para vocês, essa parada de trote não curto muito, tá ligado? Mas foi, mesmo assim, algumas partes foram até engraçadas, foi. Mas, pô, é brabo, mano. A menina está até trabalhando ali, tá ligado? E aí veio um maluco desse aí fazendo essas paradas, mas, enfim, é complicado. Eu ainda acho que isso daí é combinado, mano. Nessa última parte aí, eu não acho que é verdade. Eu duvido se fosse de verdade aquilo dali e a mulher já não tinha desligado na primeira vez que ele falasse aquelas merda todas, tá ligado? Eu, pelo menos, se fosse no lugar dela, já tinha feito isso na primeira vez que ele falasse alguma besteira. E eu não ia querer nem saber. Mas, enfim, né, comentários do iFood. Esse vídeo aqui foi muito bom, curti. Vou deixar o link aqui do Felca na descrição do vídeo. E eu espero que vocês tenham curtido o meu reaction. Vou ficando por aqui. Isso, aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu, bá.